Olá, nesse vídeo eu trago uma interessante questão para vocês. O que acontece se o juiz decretar de ofício a prisão preventiva? Nós sabemos que pelas alterações trazidas pelo pacote anticrime, não é mais possível a decretação de ofício pelo juiz da prisão preventiva. O que significa dizer que o juiz tem que ser provocado pela autoridade policial, no curso das investigações policiais, ou pelo Ministério Público. É a consagração do sistema acusatório, onde há uma nítida separação entre as funções de julgar, acusar e defender. Então a regra geral é que a prisão deverá ser relaxada se ela for decretada de ofício, tendo em vista que ela será considerada ilegal. Mas existe alguma exceção a essa regra? Evidentemente que sim, como em todas as áreas do direito. Se após a decretação, a autoridade policial ou o Ministério Público requererem a manutenção da prisão, o vício de ilegalidade que maculava a custódia, ele é suprimido, ele é convalidado e a prisão será considerada legal e, portanto, não será relaxada. Foi justamente esse o entendimento da quinta turma do STJ nos autos do agravo regimental no habeas corpus 136708 do Mato Grosso, cujo ministro foi o Félix Fischer. Foi julgado em 13 de março de 2021, um julgamento bem recente, que pode ser conferido através da leitura do informativo 691. Vejamos o que decidiu a Corte Superior. O posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento. Portanto, se o juiz decretar de ofício a prisão preventiva, essa será considerada ilegal e deverá ser relaxada, com exceção à situação em que a autoridade policial ou o Ministério Público façam requerimento posterior favorável a essa prisão. Atenção à exceção, porque ela é muito importante. Se você ainda não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você já for inscrito e gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. E ainda, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, elas serão muito bem-vindas. O nosso objetivo é sempre simplificar o direito. Conhecer o direito é um direito de todos.